Mano DJ, MC Deluxe, essa é a nova hein, é o Arrocha Involvente O Deluxe tá lançando só pras mina maluca, o Deluxe tá lançando só pras mina maluca Vai rolar uma festinha, é um encontro de bunda, do jeito que ela ardoça o papai enlouquece É bunda que sobe, é bunda que desce, é bunda que sobe, é bunda que desce Descendo, subindo, descendo, subindo E no pique da Rihanna, desce contraindo, vai, desce contraindo, vai, desce contraindo E no pique da Rihanna, vai! Desce contraindo, vai! Desce contraindo, vai! Desce contraindo Esse é o nosso pique, que a nova vem a gama Esse é o nosso pique, que a nova vem a gama Se organizar, todo mundo dança Se organizar, todo mundo dança Se organizar, todo mundo dança O Deluxe tá lançando só pras mina maluca O Deluxe tá lançando só pras mina maluca Vai rolar uma festinha, é um encontro de bunda Do jeito que elas dançam, o papai enlouquece É bunda que sobe, é bunda que desce É bunda que sobe, é bunda que desce É bunda que sobe, é bunda que desce Descendo, subindo Descendo, subindo Descendo, subindo E no pique da Rihanna, desce contraindo, vai! Desce contraindo, vai! Desce contraindo E no pique da Rihanna, vai! Desce contraindo, vai! Desce contraindo, vai! Desce contraindo, vai! Desce contraindo Esse é o nosso pique, que a nova vem a gama Esse é o nosso pique, que a nova vem a gama Se organizar, todo mundo dança Se organizar, todo mundo dança Se organizar, todo mundo dança Todo mundo dança Oi, 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 Oi